A carne nossa era uma cebola. Eu sei o que é droga, mas nunca me envolvi com droga. Eu sei o que é morar na rua. Eu morei na rua. Eu tinha tudo pra ser uma mulher revoltada. Eu tinha tudo pra não estar viva hoje. Por causa deles que eu venci obstáculos, eu abortei sonhos. Foi quando eu aprendi a me prostituir pra cuidar dos meus filhos. Então, eles que me trouxeram força. Ser mãe não é brincadeira não, ainda mais ser mãe solteira. Imagina o pai do Matheus agora, sentado no sofá e assistindo. Como é que deve estar a mente? Não tem dinheiro de pensão que pague. Quanto maior medo? Tchau! Tchau! Tchau!